Música Explode em meu peito, tamanha emoção Eu sou mancha verde, eterna paixão A mancha verde traz a velhina A trajetória do artista Mário Lago, morto em 2002 A escola vai falar sobre a imigração italiana no Brasil, de origem de Lago A grande musa da escola será Viviana Araújo Música Música Música